Nossa! Muito consciente! Muito bem! Pega ali pra ele! Pra direita, ah! Olha lá! Calma, calma! Deixa vir! Nossa! Isso! Boa! Reto isso! Caralho, que precisão! Yeah! E pega agora! Pega agora! Isso! Isso, Felipe! Linha reta! Um, dois, três! Isso! Vamos, Felipe! No! No! Reto! Reto! Só a linha reta! Isso! E um, dois, três! Direto do Jeb! Jeb! Anjo! Que porra é essa, mano? Acabou! Lutão, hein? Vem cá! É o da Jeb! Ô, Jeb, pessoal! Acorda aí! Pelo amor deus, cara! Que bom! Que bom! Maravilhoso! Maravilhoso! Aqui, ó! Parabéns! Parabéns! Parabéns, cara! Pô, que luta que vocês fizeram! Que luta! Que caralho, mano! Que porra é essa, mano? Da hora! Felipe, parabéns, filho! Que luta que você fez, moleque! Puta que pariu, mano! Puta que pariu, mano! Esta luta é ser a caminhar igualada! Parabéns! 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 Pode entrar na hora que for dar o... Com isso aí, pode entrar aqui! Isso, filho! Aí, faz sombra! Faz sombra! É! Alguém vai entrar aqui pra filmar, filho, por favor! Cara, é sensacional! Parabéns! Filma, tá filmando, deixa lá! E o desses artigos de vaga, Vitória, Código Vermelho! Que porra! Aplausos! Porraは bardzohorっていう! Basta, quebra 2009! Vim especializar as lindas, vim especializar as lindas, vim que me deram dar uma participação da MLS.